Era. O Francisco Nascimento depois estava em cena comigo, três minutos nu, e eu pensava como é que ele consegue fazer isto e da forma como ele conseguia. O que foi, não constrangedor, mas assustador, foi a cortina a abrir, não é? Porque eu não sabia, quer dizer... Era a primeira vez que ias enfrentar uma plateia. Era a primeira vez. Dia de estreia, em que metade da plateia está lá para perceber se faz mal. Então as estranhas é terrível, não é? As estranhas é terrível, e principalmente quando aparece alguém... Achá lá, ele me corra mal. Porque aparece alguém que não é do meio, que vem de fora... Tu sentiste esse preconceito? Sentia-se preconceito e sentia-se medo de falhar. Isso é normal, esse preconceito é normal, porque eu também sou um espectador e também já tive em determinadas ocasiões esse preconceito. Eu também terei tido os meus. Terei os meus, não é? Com certeza, com certeza. E depois temos que trabalhar para... Pois, mas era aí que eu queria chegar. Isto fez-te trabalhar a triplicar para provar que realmente eras ator? Isso fez-me... Olha, sabes uma condição que eu pus ao Fernando Heitor? Uma condição que eu pus ao Fernando Heitor, se é que se pode dizer, mas foi assim. Que era um ensinador, não era? Que era um ensinador, que foi a primeira pessoa que aposta em mim para aquela peça. E eu pus-lhe uma condição. Foi verdadeiramente uma condição. E ele sabe que foi assim. Eu disse-lhe, Fernando, eu aceito fazer a peça numa condição. Se tu, em determinado momento, vires que eu não tenho jeito nenhum para isto e que não estou a fazer isto bem, tu dizes-me e eu vou-me embora. Eu não quero ir... Eu não quero... Não é uma questão de dinheiro nem de nada. Eu só quero fazer isto se eu conseguir fazer isto bem feito. E aquilo era um grande desafio para mim. Era um papel até grande, dentro da peça. Era uma boa peça de um autor inglês. Tinha funcionado muitíssimo bem em Inglaterra. Era um belíssimo teatro, teatro aberto. E eu estava... Onde recentemente foste fazer o filho. Onde recentemente estive a fazer o filho. E era... Portanto, era uma porta grande. E eu não quis não estar à altura. Então, tive medo de falhar e pus-te essa condição. Pronto. Ele não me mandou embora. Naquela altura, portanto, eras um modelo e um homem muito bonito. Ainda hoje és. E serás. Isto não é redutor? Sim. Isso pode ser. Sabes que eu, durante muito tempo... Quer dizer, eu... Muito obrigado por aquilo que disseste. Eu, às vezes, sinto-me mais bonito. Outras vezes sinto-me menos bonito. Não, tu és muito bonito. Tu és os homens mais bonitos deste país. Mas isso, para mim, durante muito tempo... Pode ser redutor, não é? E até para mim isso foi, sabes? Claro que eu acredito que tinha sido. Eu fiz um bocadinho as pazes comigo. Eu fiz as pazes com essa questão. Porque eu, durante muito tempo... Inclusive, a Maria Emília Correia, que me escolhe a seguir para a peça que foi o Avião de Troia. Eu estava ainda em cena, no Teatro Aberto, a fazer... E ela como encenadora. E ela como encenadora escolhe-me para me fazer o Avião de Troia. Eu não conhecia a Maria Emília Correia. Eu fui ver o espetáculo e escolheu-me. E fomos a uma pastelaria. Fomos lanchar. E ela diz-me... E eu era muito desconfiado. E eu disse-lhe assim... Olha... Eu não devo ter dito... Olha, devo ter dito... Olha... Hoje em dia, eu sou padrinho de casamento da Maria Emília Correia. Adoro a Maria Emília Correia. Mas, na altura, pronto, era uma pessoa que eu não conhecia. E eu disse-lhe assim... Porquê é que me está a escolher? E ela foi muito inteligente naquilo que disse. Porque se ela tivesse dito outra coisa que não era aquilo que eu queria ouvir, eu não teria feito a peça. Porque ela podia ter dito... Ah, porque tu és um homem bonito, porque não sei o quê. E eu não ia por aí. Claro que não. Porque se me dissessem isso... Mas isto também... Reparem, eu estava a ser muito ambicioso. Eu depois vim a perceber com o tempo que eu estava a ser muito ambicioso. Porque eu... Eu queria fazer uma passagem rápida no sentido de... Eu queria deixar de ser considerado um homem bonito para, de repente, ser um grande ator ou alguém muito interessante. E isso leva tempo. Mas tu és um grande ator, bonito. E isso leva tempo. Mas isso leva tempo. E eu, na altura... Tu não tens culpa de ter sido assim. E ela, na altura, que me disse, foi assim... Estou-te a escolher porque acho que tens uma sensibilidade muito especial. E isso fez-me pensar em ti para o papel. E isso, para mim, foi... Mas tu levaste muito tempo a lutar contra a tua boniteza? Já agora, quem é que sais? A mãe ou o pai? Ou é uma mistura maravilhosa? Maravilhosa dos dois. Eu acho que sou uma mistura dos dois. Eu acho que sou uma mistura dos dois. Eu acho que sou uma mistura dos dois.